Os Brutos Também Amam, também conhecido como Shane, em seu título original. É um clássico do gênero faroeste lançado em 1953 pela Paramount Pictures, conhecido pela sua paisagem cinematográfica, edição, performances e contribuições para o gênero, dirigido por George Steves e estrelado por Alan Ledge, Jean Arthur e Van Hefflin. O filme é uma adaptação do romance homônimo de mesmo nome de 1949 de Jack Sheffer. O roteiro é de Alfred Bertram Guthrie Jr., um romancista, roteirista e historiador literário americano conhecido por escrever histórias de faroestes. A história é ambientada no final do século XIX, no território de Wyoming, onde os colonos lutam por seus direitos contra os grandes criadores de gado, que controlam a maior parte da terra. Shane, um pistoleiro misterioso que busca abandonar seu passado violento, chega à pequena comunidade rural, onde conhece a família Starrett. Joe, o dono de uma pequena fazenda, é o patriarca da família, sua esposa Mary, e o filho Joey. Shane começa a trabalhar na pequena fazenda e logo se sente atraído pela esposa de Joe. O filho de Joe descobre que ele tem um cinturão com uma pistola que ele havia escondido. O rapaz fica admirado quando Shane lhe mostra as suas habilidades com as armas, disparando vários tiros certeiros em diferentes alvos, e com isso acabou se tornando um ídolo para Joey. Porém, logo ele é atraído para uma disputa local entre os pequenos agricultores e um ganancioso barão do gado, Rufus Hiker, que quer expulsá-los de suas terras. Apesar de seus esforços para manter-se afastado da violência, é confrontado com a necessidade de defender os fazendeiros locais e proteger o Starrett das intimidações de Riker e de seu capanga, o pistoleiro Jack Wilson. A trama explora temas como o confronto entre o bem e o mal, a luta por justiça e a inevitabilidade da violência em um território sem lei. A relação entre Shane e a família Starrett, especialmente com Joey, que o vê como um herói, é central para a narrativa e adiciona uma camada emocional à história. O clímax do filme ocorre em um duelo épico no Salão da Cidade, onde Shane enfrenta Wilson e Riker, garantindo a segurança da comunidade, mas selando seu destino como um homem condenado a viver à margem da sociedade. Os Brutos Também Amam é celebrado por sua cinematografia impressionante, capturando as vastas paisagens do oeste americano, e por suas performances memoráveis, especialmente a de Alan Ledge, que trouxe uma vulnerabilidade silenciosa ao personagem de Shane. O filme é frequentemente considerado um dos maiores faroestes de todos os tempos, não apenas por sua narrativa envolvente, mas também por seu subtexto moral e filosófico. A famosa frase de despedida de Joey, Shane, Volte, ecoa como um símbolo da luta entre o desejo de paz e a realidade da violência. Com sua direção habilidosa, roteiro sólido e uma trilha sonora emotiva composta por Vitor e Andy, Os Brutos Também Amam continua a ser uma obra-prima do cinema, explorando os mitos e realidades do Velho Oeste com profundidade e nuance. Os Brutos Também Amam traz no seu elenco principal. Alan Ledge, no papel de Shane. Jean Arthur, no papel de Marion Starrett. Van Heffling, no papel de Joe Starrett. Brandon de Wilde, no papel de Joe Starrett. Jack Palance, no papel de Jack Wilson. Emily Mayer, no papel de Rufus Hiker. O vídeo vai finalizando por aqui, obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, comente, deixe um like e ative as notificações para que você seja avisado quando forem postados novos vídeos, e não deixe de ver outros vídeos que vão estar indicados na tela final.